Bom dia, eu me chamo Luciano Beiterino Sérgio e a minha terapia, como vou falar para vocês, é sobre a hipnose condicionativa. Então, eu comecei na hipnose condicionativa mais ou menos uns 3 anos atrás, sempre fui uma pessoa que teve muito interesse por essas questões ligadas à mente. E aí, dentro do meu trabalho sobre construção universitária da gestão, eu vim também poder se aplicar em treinamentos e qualificações. Fiz o curso e, de forma natural, o meu nome acabou ficando no Registro de Médicos e Equinólogos, lá do Instituto de Associação de Econologia, e as pessoas começaram a me ligar e eu comecei a fazer esses atendimentos. Então, quando eu falo assim, eu sou hipnólogo, muita gente, nossa, você é hipnólogo, né, existe um interesse e também um preconceito, certo? Mas eu vou falar um pouco sobre a diferença entre a minha técnica e alguns outros tipos de hipnose que vocês estão vistos por aí. Existem duas categorias de hipnose. A hipnose clínica, que é a que eu me realizo e que também é a que é utilizada, né, para tratamento de pessoas psicossomátricas, né, as características. Existe a hipnose de pau, que é a que as pessoas têm mais contato, como da tradição, né, de shows de entretenimento. E aí fica, mas hipnose funciona, hipnose existe, aquilo dali é uma maçã, uma brincadeira, né? Então, assim, a hipnose de pau, ela utiliza aquela, o que nós chamamos, né, eles tentam demonstrar o que a nossa mente é capaz de fazer através de mães e rápido e realizar o teste de sucesso à humanidade. É, se alguém for fazer uma apresentação de hipnose de pau, né, primeiro ele tem que se testar se a pessoa é sucessivo a entrar naquele hipnose rápido ou não. Já a hipnose clínica, ela não tem essa necessidade, porque todos nós entramos no transilente. É, é, é a principal diferença entre as duas técnicas, é, certo? Então, é, a hipnose de pau, porque ela é bem superficial, e a hipnose clínica, a gente vai colocar a pessoa no estado de trans-hipnótico, de maneira lenta, porque isso é bem natural. Todos nós entramos nesse estado de trans-hipnótico quando vamos dormir. Então, é aquele momento que você está acordado e se sentindo bem relaxado, como se estivesse dormindo. Você tem consciência das coisas que estão acontecendo. Se uma pessoa lhe chamar, você escuta, mas você está naquele sono, naquele estado tão gostoso que você não quer nem se levantar. É mais ou menos como funciona, né, o corpo brasileiro. Então, é, a hipnose de pílto-pondicionativa, né, é uma das técnicas da hipnose, é, da hipnose clínica, né. Existe a hipnose eleisoniana, existe a hipnose clássica, existe a hipnose de pílto-pondicionativa. Que foi desenvolvida por Luiz Carlos Trozeiro, que é um terapeuta lá de Jaume, na década de 80, né. E tem sido considerada como a mais nova linha de hipnose, é aqui do, do mundial, né. Então, qual a diferença, né, entre essas, essas técnicas e outras? É, quando a hipnose clínica-pondicionativa, ela tem uma, uma, a principal diferença é que ela trabalha, né, os mecanismos condicionativos. E também, ela não precisa do diálogo entre o hipnólogo e o paciente. Se você for fazer um tipo de hipnose, aquela pessoa vai estar naquele estado, né, hipnotizada, e o terapeuta fica perguntando o que é que ela está sentindo, o que é que ela está visualizando. E nessa técnica, não precisa. Então, existem coisas que, às vezes, é muito particular e a pessoa não quer revelar. Então, já, a gente já consegue um bom resultado justamente também, né, porque as pessoas não, não tem essa... Você não vai precisar realmente estar me contando, né, os seus problemas. Então, como é que funciona a sensação de hipnose clínica, condicionativa, certo? Primeiro, a gente faz uma espécie de anamnese, que é uma entrevista. E aí, eu vou querer saber o que é que a pessoa quer trabalhar na hipnose. Pode ser para melhorar o medo, para melhorar o sono. Você quer focar na saúde do seu corpo. Você quer melhorar, é, se livrar de traumas, certo? E aí, a gente vai conhecer um pouquinho a história dessa pessoa e depois a gente vai iniciar a técnica, né? Então, a técnica é o seguinte. O paciente, ele vai ficar deitado, tem ponteiro, certo? A gente coloca uma música de filme, porque aí eu vou colocar a pessoa no transe hipnótico, né? Esse transe hipnótico. Demora mais ou menos meia hora para a pessoa entrar nesse estado de... Que a gente chama do transe hipnótico, né? Através da emissão do relaxamento das partes do corpo. Depois, a gente faz um aprofundamento. E aí, eu vou organizar as técnicas, dependendo daquilo que a pessoa vai querer trabalhar, certo? Então, quando a pessoa está no transe hipnótico, o que é que acontece? Você está com o seu inconsciente aflorado. Por exemplo, se eu fizer uma sugestão de você estar consciente, você pode ajeitar essa sugestão. Porque o seu racional te caiu do outro lado, né? Quando você está nesse estado do transe hipnótico, né? Bem que ele esteja prestado naquelas unidades. A sugestão que eu fizer, ela vai passar direto para o seu inconsciente. Vai começar a formar registros. Então, você começa a ter um dos pensamentos, né? De forma diferente. Contudo, existe a questão ética. E também, se eu fizer alguma sugestão que a pessoa não quiser, não aceitar, não vai, aquilo dali, não vai pegar ela. Ou seja, não vai entrar. Por quê? Porque a pessoa rejeita, né? Então, a pessoa que está fazendo a hipnose, ela precisa querer aquela mudança. E aí, se eu realmente quiser, a gente estiver disposto, a gente vai poder fazer essa técnica, certo? Então, na técnica, a gente faz também uma regressão da mente, desde o seu nascimento, né? Até a sua idade atual. Quando a gente vai identificar se existem traumas. E se em algum desses momentos surgiu algum trauma, a gente vai fazer desbloquear dos traumas. É uma técnica bem interessante. Porque você vai se lembrar do trauma que aconteceu, mas você não vai se sentir um emocional negativo. Muitas vezes, aquele emocional negativo, uma experiência ruim que a gente passou na nossa vida, fica nos perturbando, né? E roubando a nossa paz e a nossa intenção. Então, existe essa técnica entre várias outras. A hipnose, hoje em dia, ela é reconhecida mundialmente, né? Com uma técnica válida, para vocês terem ideia do Conselho Federal de Medicina, de Odontologia, de Fisioterapia, Psicologia, de Enfermagem. Todos eles indicam que seus profissionais possam utilizar a hipnose nos seus tratamentos. Então, se fosse algo que realmente não tivesse essa validade, esses princípios fatorais, eles são bem criteriosos, na hora que eu terminei ou não. E aí, ela tem sido muito bem utilizada, as pessoas também têm falado como se fosse a nova medicina. Então, eu tenho utilizado com muito sucesso. Eu sou formado em Instituição de Empresas, tenho mestrado em Itália da Gestão, e sou formado em hipnose, pelo Instituto Brasileiro de Epinologia. O Instituto Brasileiro de Epinologia. O Instituto Brasileiro de Epinologia é o que tem um registro da técnica. Só quem pode aplicar essa técnica é quem passou pelo Instituto Brasileiro de Epinologia, né? Então, se registrar lá, eu sou membro também do Instituto Brasileiro de Epinologia. E aí, pra você hoje em dia trabalhar com hipnose, você não precisa ser psicólogo, não precisa ser médico. Porém, é feito com o ar, mas porém é feito presencial. É um curso que só quem faz essa técnica da hipnose condicionativa é o Instituto Brasileiro de Epinologia. Se vocês entrarem no site, o Instituto Brasileiro de Epinologia, ele tem toda a programação anual. Ele vai em vários lugares no país, né? Inclusive, eu fiz de uma pessoa, três anos anuais. E depois que eu fiz esse curso, a gente montou um grupo, junto com o pessoal que participou. Então, nós temos médicos, psicólogos, engenheiros, pessoal da área da administração do direito, né? A gente formou um grupo de estúdio de hipnose e a gente se reúne frequentemente pra debater os casos, certo? Então, o que é que acontece, pessoal? Dentro da técnica utilizada, você pode trabalhar com essas questões, certo? Por exemplo, eu tenho atualmente uma paciente que está com câncer. E quando você recebe uma notícia dessa, é algo assim muito grave, né? Porque a barra, a sua paz, o seu sono. E aí, ela tem que ter sensações comigo. Ela disse, olha, que tem se sinto muito bem, né? Ele se fez recheir comigo as noites de sono. Eu também vim com outro paciente que, ele disse, olha, depois da primeira sessão, eu tive as duas melhores noites de sono da minha vida. Então, são relatos que são motivadores, né? Importantes, né? Pra gente, né? Pessoas que mudam realmente a sua saúde. Então, por exemplo, eu tive um pastor evangélico que ele sentia um forte desconforto por conta da questão que aconteceu na infância e tem determinados momentos em que, quando ele ia se alimentar, ele sentia uma grande angústia, ele ficava muito mal e ele não conseguia se alimentar de maneira normal, né? Aí, ele fez em cinco sessões e ele conseguiu, ele disse, olha, eu estava como se fosse um CD, que nem um Blu-ray. Ou seja, o meu software, ele ainda ficou mais moderno e eu consegui me livrar de todas essas questões que eu estava sentindo, né? Então, na realidade, a hipnose, o que é? É um mergulho que você vai fazer dentro de você. E o hipnose é aquele que vai produzir. Mas o que vai fazer dentro das mudanças é você, né? Às vezes as pessoas pensam, ah, eu vou sair outra pessoa. Não, você sai de você mesmo. Só que aquilo que você se permitiu mudar, você vai começar a chegar essa mudança ao longo do físico. Às vezes você pensar de uma determinada forma, você começa a ser pegado no final das atitudes. Então, vai depender muito daquilo que está sendo, que foi trabalhado e que você se permitiu, certo? À realizar essa mudança. Bom, foi um tempo, já está aqui. Então, pessoal, eu tenho os meus folders, certo? Que eu trouxe. Quem quiser pegar algumas informações, vocês também podem dar em contato diretamente aqui. E é isso aí. Obrigado pela oportunidade. Então, eu acredito que é uma oportunidade. Obrigado pela minha colega aqui, que permitiu a minha vida. Obrigado.